Já estamos de volta com o Notícia da Manhã pela TV Cidade Verde. O professor e advogado Arnaldo Alves Messias, acusado de assassinar a ex-namorada Adriana Macedo Borges dos Santos, foi condenado a 21 anos de prisão. O julgamento aconteceu ontem na cidade de Corrente. O irmão dele, Renato Alves, que também era réu no processo, foi absolvido pelo júri. A suspeita é de que ele teria ajudado Arnaldo a trair a vítima para a faculdade para conversar pouco tempo antes do assassinato de Adriana. Adriana Macedo Borges dos Santos tinha 24 anos quando foi morta em 2009. O crime teria sido motivado por ciúmes após ela ter colocado fim ao relacionamento de quatro anos. O acusado não participou do júri popular porque, segundo a defesa, ele sofreu um acidente de carro quando estava a caminho de corrente para participar do julgamento e está hoje internado no hospital da cidade de Barreiras, sem condições de prestar depoimento ao tribunal. Mas pediu ao juiz para que o julgamento fosse mantido. A defesa alega que Arnaldo cometeu o crime em legítima defesa. Todos os detalhes desse caso você encontra no cidadeverde.com. Obrigado. 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 Obrigado.